E aí seus Raulers, beleza? Aqui é o Jesus. E no vídeo de hoje, véi, só vim pra mostrar pra vocês que o Blastoise já tá na loja. Se liga aqui, ó. Blastoise, Churangles. Trum. E dai. Tá ligado? Só isso mesmo. Let's go. Só vim pra fazer isso mesmo. Bora ver como é que ele é, né? Olha. Eles cheiram da textura aqui. Bravo. Eu gostei. E aí, o que vocês acharam? Comenta aí no vídeo. E até o próximo vídeo. É nóis. Deixa aí embaixo o comentário. Nem sei o que eu falei direito. É nóis, tá tarde, 4 horas da manhã. É nóis. É nóis. É nóis. É nóis. É nóis. É nóis.